Música Hoje é 1º de março de 2014 e finalmente o dia do galo da madrugada chegou. Estamos aqui com o PMPE TV e vamos passar para você todas as novidades da segurança pública deste carnaval. Não perca o passo, fique ligado. Vamos falar agora com o comandante do 16º Batalhão, responsável pela área do galo da madrugada, Coronel Jailton. Coronel, como é que vai ser lançado o efetivo da polícia militar neste carnaval durante o galo da madrugada? A área do galo da madrugada é dividida em três trechos. Tem um trecho principal, digamos assim, que é desde o início, Avenida Sul, Rua Imperial, até o início da Dantas Barreto, é de responsabilidade do 16º Batalhão. A Avenida Dantas Barreto fica com responsabilidade do Batalhão de Rádio e Patrulha e Avenida Guararapes do Batalhão de Choque. Quanto, em questão de número, quantos efetivos vai ser lançado na rua? É, só o 16º Batalhão está lançando em torno de 1.300 policiais militares. Qual a expectativa para a segurança pública durante essa área de festa, essa época de festa? É, a gente espera que seja igual aos anos anteriores, seja tranquilo, né? Inclusive, esse ano nós estamos implementando uma outra forma de policiamento para facilitar o contato com as patrulhas. Nós instalamos nas vias principais, na Avenida Sul e na Rua Imperial, algumas plataformas, né? Para facilitar tanto a visualização do público com a polícia, como também dos policiais que estarão em cima com as patrulhas. Obrigada, coronel. Bom carnaval e bom trabalho para o senhor. Obrigado. Vamos falar agora com o comandante-geral da Polícia Militar, Carlos Pereira, sobre a expectativa desse carnaval de 2014. A expectativa é muito boa, houve um planejamento que foi feito com a participação de todos os órgãos e todas as entidades que estão participando do carnaval, né? Que foi o grupo de trabalho carnaval, sob a coordenação inicial do coronel Walter e, posteriormente, sob a coordenação do coronel Vieira, da Polícia Militar. Então, todos os detalhes do esquema de segurança foram discutidos ao longo de meses, inclusive também com as agremiações, com as prefeituras. Então, a expectativa é de que o planejamento do carnaval tenha muito sucesso e que a gente tenha um evento em todo o estado de Pernambuco bastante seguro no ano de 2014. A expectativa, inclusive, é que seja melhor do que 2013. A cada ano a gente vem buscando aperfeiçoar, melhorar e oferecer cada ano um policiamento de melhor qualidade, mais eficiente, mais eficaz, para que a população possa realmente curtir o carnaval de uma forma segura e que nós possamos cumprir a nossa missão com toda a galhardia e com toda a eficiência possível. Quais as dicas que o senhor pode dar para o policial militar que vai desenvolver um trabalho nesse carnaval e para o fulião que está saindo de casa que possa brincar em segurança? Inicialmente, para o fulião, a gente resume numa única orientação. Diminuir as possibilidades, as chances para o bandido, para aquele marginal que está ali na rua buscando um descuido da população para atuar. Então, se a gente tomar como ponto de partida essa orientação inicial, a gente vai ter uma série de providências. Então, evitar estar circulando com valores, com joias, com relógios, com qualquer objeto que possa demonstrar ostentação. Isso chama a atenção daquele bandido, aquele marginal que deseja fazer um assalto ou um furto. E, se for beber, procurar não sair dirigindo, conduzindo veículos. Se estiver ingerindo bebida alcoólica, procurar brincar com tranquilidade, sem ofender as pessoas, sem gerar brigas, sem se envolver em discussões fortuitas. Porque isso não leva a nada, isso pode levar a um desentendimento maior, uma lesão corporal e um problema bem mais sério. Então, é paciência sair de casa com espírito de carnaval, espírito de folia, espírito de brincadeira. E procurar trazer isso para a rua e se comportar de uma forma que não ofenda a outra pessoa e que não gere nenhum tipo de atitude de retaliação ou de briga. E o que o senhor tem a dizer para o policial que vai estar trabalhando durante esse carnaval? Toda a paciência do mundo, a gente já fez uma orientação geral. Nós reunimos os comandantes de unidades que estão envolvidos no carnaval. Repassamos uma série de orientações. Isso também foi repassado para a tropa, para que todos possam cumprir a sua missão com tranquilidade, seguindo as orientações e oferecendo segurança para a população. Paranel, obrigado pela participação no PMPE TV, sucesso e bom carnaval para o senhor. Tá bom, bom carnaval a todos também. Sou coração do folclore nordestino Eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá Sou um boneco do mestre vitalino Dançando uma ciranda em Itamaracá Eu sou um verso do Carlos Pena Filho Num frevo de capi, balsando orquestra armorial Sou capibarite num livro de João Cabral